Olá meus amigos, um grande abraço a todos e olha só que era um modelo show de bola bacaninha a coluna drone está mostrando hoje para vocês, é o Cessna 152 e bem bacana porque você pode voar com ele tanto de dia quanto à noite, bem legal, facílimo de voar, facílimo de montar, é hoje que você começa no aeromodelismo, se liga na coluna que hoje você vai ver muito obrigado para você que está junto com a gente aqui na coluna drone, pessoal mais uma vez é motivo de alegria ver vocês conosco, vocês que curtem nossos vídeos, vocês que é inscrito aqui do canal muito obrigado por essa parceria, você está chegando agora na coluna drone e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva agora mesmo, toda semana tem vídeo novo para vocês, aqui é voltado mais para quem está iniciando no aeromodelismo, no mundo dos drones, mas você também que já é intermediário, você que já é mais experiente se inscreva também, é legal porque afinal de contas a gente sempre mostra produtos bacana, baratos especialmente para quem curte esse tipo de hobby que é fantástico, muitas pessoas começam no hobby e depois faz parte aí para o profissional, se profissionaliza aqui no mundo dos drones etc e tal, tá bom? então se inscreva agora mesmo, beleza? também deixa o like claro, ativa o sininho e pega esse vídeo aqui e manda para os seus amigos aí, pessoal da faculdade, enfim todo mundo, tá bom? vamos popularizar o nosso hobby galera, vamos lá! moçada, no vídeo de hoje então eu estou trazendo aqui essa coisinha fofa, guti guti, bonitão mesmo, que é esse Cessna 1, na verdade é um Cessna, lá na propaganda fala que é um Cessna Skylane, mas ele tem umas características mais semelhantes a um Cessna 152, tá certo? e essa aeronave aqui nós recebemos para poder mostrar aqui para vocês, terminei de montar ela hoje mesmo, fiz aqui apenas alguns ajustes aqui fora e agora estou trazendo para mostrar para vocês essa lindezinha aqui que a gente montou rapidinho, fácil de montar e barato, barato, tá bom? e o meu propósito aqui pessoal, não é necessariamente querer apresentar o produto, etc, a minha ideia, como vocês sabem pessoal, é realmente fomentar o nosso hobby e aproveitando essa aeronave aqui, mostrar que montar um avião, montar um aeromodelo não é tão difícil quanto nós imaginamos porque uma das coisas que a gente, quando conversa com as pessoas que se interessam por isso, acha que é um absurdo, que é difícil, porque imagina que tem que ficar cortando um monte de coisa e não a gente está aqui pessoal, justamente para mostrar para vocês que, ainda mais com um caso desse aqui, que vem um kit, que basta você juntar as peças e montar, poxa, é muito fácil, tá bom? lembrando que aqui na coluna drone, além de ver o produto, você também vai conferir o unboxing dele, além do unboxing, você vai conferir também a montagem passo a passo, tá bom? e também claro, os vídeos de voo, dicas de como voar, etc, lembrando que eu sempre voei drones, não é? e agora eu estou começando a voar aeromodelo, se eu que sou um cara ruim pra caramba, consigo voar aeromodelo, você também, você que é muito melhor que eu, você também vai conseguir tenho certeza absoluta, e usando esse tipo de aeronave, que é uma aeronave treinadora pessoal, vai facilitar demais mesmo você aí, adquirir o seu feeling, a sua forma de voar, etc ó, eu tenho certeza absoluta aqui, com uma maquininha dessa aqui, você vai conseguir sim, fazer os seus voos e aprender vai efetivamente assim, sabe quando você precisa de um start, para você iniciar um hobby, e aí você quer um produto bom fácil de voar, barato, e bonitinho também, bonito, poxa, está aqui na mão, tá bom? essa aeronave aqui pessoal, ela é comercializada em kit, como eu falei para você, na verdade, esse, o fabricante dessa aeronave é a mesma que fabrica o Piper, que nós mostramos no vídeo anterior aí, que a gente mostrou a aeronave inteira todo o review, fizemos a montagem, quase 3 horas de montagem, explicando step by step, passo a passo a gente, aquela mesma aeronave, é a mesma fabricante dessa daqui, e pessoal, da mesma forma que eu gostei lá do Piper também, estou achando muito legal, esse, esse Cessna aqui, beleza? bom, vamos falar um pouquinho sobre ele, tá certo? aaa, essa aeronave aqui pessoal, ele é um, deixa eu levantar aqui, ele é um modelinho que imita escala, não é? ele é um modelo que mede 82 centímetros, com uma asa de 1,10, tá bom? ele pesa em torno de 465 gramas, sem a bateria, a nossa bateria, qual a bateria que eu estou usando aqui? eu estou usando essa daqui, que é uma bateria 3S de 2200 miliamperes, tá bom? 3S, e essa bateria pesa em torno de 180 gramas aproximadamente, o que dá um peso em ordem de voo de aproximadamente 600 gramas, tá? essa aeronave aqui pessoal, ela é toda feita, é, exceto, eletrônica, etc ela é feita em DEPROM, e feita também em isopor P3, ou seja, DEPROM é isso aqui, né? esse isopor, parecido com isopor de, ah, isoporzinho aí, de, de, badejinha aí de supermercado e DEPROM, que é o isopor um pouco mais, ah, ou melhor, desculpa, P3, que é um isopor um pouco mais, é, é mais rígido, vamos dizer assim, eu esqueci a palavra, mas é um isopor um pouco mais denso, tá certo? diferentemente daquele isopor que a gente compra em papelaria, tá bom? ele é mais denso, tá certo? e assim pessoal, eu gostei demais do, do, da aeronavezinha e o, o, e a minha ideia aqui com esse avião como eu falei anteriormente, é realmente fomentar vocês pra que vocês também comecem aí nesse hobby também de fazer as suas aeronaves, montagem das suas aeronaves também beleza? bom, vamos olhar então aqui a aeronave um pouquinho mais de perto eu peço desculpas mais uma vez, porque realmente espaço aqui é um, é um problema pra gente mas, vamos embora, vamos, é, bom pessoal essa, essa aeronave, ela tem aqui, vem toda no kit, né ela vem com todas as, ah, todos os horns, todos os, ah, as linkagens, né basta você fazer as montagens ele não acompanha o sistema de luzes, tá não é disponível o sistema de iluminação que eu coloquei vocês viram agora há pouco e já já eu vou ligar pra vocês verem não acompanha, eu comprei a parte lá no, achei na internet, tá, inclusive tá aqui tá bom, eu mostro até como é que coloca lá no nosso vídeo aqui mostrando a montagem dele mas eu acabo, é, eu não, não, não tenho como eu dizer assim aonde você possa comprar, etc, porque eu achei foi um link que mandaram pra mim e é capaz de você achar aí, mercado livre, etc, né porque esse fabricante aqui, ele não disponibiliza esse sistema de luzes, tá porque é o seguinte, essa aeronave aqui desse fabricante, é, ele disponibiliza em cinco da mesma forma que o Piper, tá em cinco kits diferentes, tá então no primeiro kit vem só a fuselagem e as asas no kit número dois vem, que foi esse que eu comprei esse que eu recebi, na verdade que é a fuselagem e as asas mais o trem de pouso o kit número três, ele vem, isso que eu falei somado a eletrônica, então motor, ESC, servos, né os servos que estão aqui embaixo, né então vem, esse é o kit número três o número quatro, ele também, além desses itens vem também uma bateria, tá e o kit número cinco, acompanha também um, um rádio com um receptor o rádio é semelhante a esse aqui, ó tá, esse aqui é o Flysky FS-I6X de dez canais o que vem nele é um de seis canais dá e sobra porque você só precisa de quatro canais pra você voar essa aeronavezinha aqui, tá bom e eu achei muito legalzinho, pessoal dessa aeronave, esse negócio que vocês estão vendo é que eu não instalei a, a, quando eu fechei aqui a asa eu esqueci de colocar a, aqui o servo a ligação do servo, isso aqui é a ligação do servo da asa, tá já eu mostro pra vocês, tá bom muito bem, mas enfim, pessoal ele, eu achei também legal, pessoal porque é o seguinte, vocês estão vendo aqui, ó esse trem de pouso aqui, ele é comandável ou seja, ele, você consegue, durante o táxi você consegue movimentar a aeronave ela não fica estática, você consegue fazer trajetos porque às vezes você pousa o seu aeromodelo lá longe poxa, pra você ir andando até ir buscar ele não, você vê ele mesmo e volta, né usando aí o taxeamento da aeronave tá bom bom, pessoal, então eu vou fazer o seguinte agora nós vamos ver o que acompanha no kit número dois, tá bem pouquinha coisa mas o que acompanha lá no nosso kit como eu falei pra vocês tem cinco kits, cinco diferentes kits, né cada um mais incrementado sendo que o kit número cinco é aquele que vem pronto pra voar sem precisar de nada só montar a aeronave tá bom esse aqui é o kit número dois e, ah, uma coisa que é muito bacana tá esses dias mesmo eu ouvi algumas pessoas falando assim ah, mas eu não quero começar a voar ou melhor ah, esse hobby de drone esse hobby de aeromodelismo ele é caro, né porque você poxa, você comprar uma aeronave pronta pra voar custa aí em torno aí de quase mil reais, né só que é o seguinte, pessoal esse aqui essa aeronave aqui eu comprei o kit número dois justamente porque eu já tinha as outras peças de outras aeronaves inclusive de drone esse motor aqui, ó 2212 aqui ele é um motor de TBS né então essa hélice aqui, ó é uma hélice de drone também de drone F450 TBS é uma 1045 que eu cortei um pedacinho aqui pra poder ela não ficar pegando, ó tá porque ela é bem maior zona tá então é isso que eu quero que vocês entendam, tá no começo o investimento inicial pode parecer alto né mas ele se dilui conforme o tempo porque afinal de contas você vai usar a sua eletrônica em outros projetos esse servo aqui, ó pessoal ele tava numa asa voadora tá então é isso aqui é de drone né o ESC o ESC também era de outro outro outra aeronave enfim a gente vai tirando um dinheiro e vai colocando em outro então você faz um investimento um pouco mais inicialmente um pouco maior porque você tem que adquirir por exemplo um rádio, né mas esse rádio por exemplo o rádio que acompanha ele aqui você pode usar em mais você pode usar em vários e vários outros equipamentos tá bom basta você tirar aqui o receptor por exemplo o receptor veio da minha TBS né entendeu pessoal então essa é a magia do mundo do aeromodelismo você faz um investimento um pouco maior mas depois você vai tendo peças assim pra você usar em outros equipamentos também certinho então coloquei aqui na parte de baixo aqui né virei ele no dorso né pra poder mostrar aqui um pouquinho do de como ele é por baixo tá eu explico no próximo vídeo que vai ser o vídeo de montagem dele eu explico porque que eu coloco isso aqui né a gente mostra tudo pessoal tudo, tudo, tudo como montar né é lógico que nesse nesse caso aqui como a gente já fez o procedimento o processo de montagem é muito semelhante ao do Piper aí esse aqui eu fiz um pouco menorzinho tá não ficou aquele quase 3 horas de vídeo não tá bom então vale a pena você conferir mas enfim tô aqui mostrando aqui ó o sistema de de lincagem aqui do nosso trem de pouso tá certo na parte inferior como eu falei isso aqui aqui é o cabo Y que é ligado no servos que eu acabei não ligando tá bom aqui na parte inferior pra vocês verem aqui a aeronave na parte inferior tá e agora eu vou fazer o seguinte eu vou virar ele aqui de novo e vou ligar ele com as luzes né pra gente poder ver as luzes que é o mais legal nesse caso desse Cessna que eu fiz questão de fazer nesse Cessna aqui tá aí moçada as luzes ligadas eu sei que aqui depois que eu montei que eu fui ver aqui na verdade na asa direita a luz deve ser verde né eu acabei colocando lá porque o na hora que você monta você tem que montar ela de cabeça pra baixo aí acabei me atrapalhando mas tudo bem não tem problema não tá aqui eu coloquei então a Strobe Light aqui tem a luzinha verde com a Strobe Light como vocês podem ver aqui na parte superior tem aqui a uma Beacon né que a gente chama de Beacon Light e aqui também nós temos mais uma Beacon Light tá vendo uma luz aí pra facilitar você o voo principalmente quando estiver sobrevoando você mesmo tá e aqui obviamente né nós temos o farol de pouso da nossa aeronave ó são duas luzes aí bem até que bem fortinhas né bom por que que eu fiz questão de colocar essas luzes de navegação aqui na nossa aeronave porque é o seguinte pessoal quando você é quem voa avião tão levinho igual esse aqui a gente sabe que essas aeronaves elas são elas não não tem aquela capacidade de voar tão bem com vento ou então com térmicas né quando esquenta assim e tal e aí o vento fica aquela corrente né de térmicas né fica um pouquinho ruim de voar né então qual é o melhor horário pra voar? à noite né ou então no finalzinho da tarde já comecinho ali no luzco-fusco ali no crepúsculo né no finalzinho da noite da tarde começo da noite ou à noite mesmo e aí quando chega a noite que é o horário mais legal pra voar com essas maquininhas poxa a gente não dá pra voar porque não dá pra ver o avião voando né falta referências visuais então eu fiz questão pessoal de mostrar de fazer essa essa ligaçãozinha aqui porque com essas luzes aqui permite você ter uma melhor visibilidade no seu voo noturno tá certo? então agora essa aeronave aqui ela tá homologada pra voar noturno voar visual noturno com essa aeronave aqui então eu vou poder voar à noite aí que tiver uns dias bonitos aí com certeza eu vou botar essa aeronave pra voar aliás quando chega a noite às vezes acontece de ter um pouco mais de umidade vocês podem reparar aqui que eu fiz aqui eu passei fita uma fita bem fininha meio que eu envelopei a aeronave inteira como vocês podem ver tá vendo? eu envelopei ela todinha tá? por quê? porque geralmente no final da no cair ali da noite acaba aparecendo tem um pouco mais de umidade e tal e aí me permite inclusive sabe quando você tá voando você tá um pouco afastado e começa a cair alguma chuvinha então um granizozinho granizo não desculpa um chuviscozinho tal esse caso aqui pessoal não vai ter esse problema porque afinal de contas a aeronave tá toda revestida todinha você pode ver aqui ó tá? é uma é uma fita bem fininha que eu mostro também como é que eu fiz etc e tal tá bom? então vale a pena você conferir todos os nossos vídeos e eu vou fazer o seguinte pessoal quando eu tiver como eu tiver aí entrar em contato com o pessoal que vende e a gente bolar um esquema de a gente conseguir trazer aqui pra vocês o link pra vocês adquirirem também claro que eu vou deixar aqui tá bom? é que precisa ajustar algumas coisas antes disso mas conseguindo com certeza absoluta nós vamos deixar aqui também aqui na coluna pra vocês adquirirem também essa maquininha porque é muito legal porque além de a gente estar mostrando aqui a máquina nós também mostramos o step by step passo a passo de como montar é bem fácil tenho certeza absoluta que você vai gostar certinho então moçada bom não perca o próximo vídeo então da montagem dessa aeronave lembrando que a ideia é exatamente essa de você ter uma ideia ali de como é que monta um avião tá bom e dois não perca também os vídeos de voo dessa maquininha vale muito a pena você vai gostar tenho certeza absoluta tá bom pessoal curte drones gosta do assunto então se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone toda semana tendo de novo pra vocês não perca os nossos próximos vídeos tchau